O que é que é mesmo? É DLC galera, é DLC ainda do Lamar fazendo a missão número 3, embora estejamos aqui em 4 pessoas, a missão se não me engano é só 2, então a gente vai se dividir em 2 duplas, certo? E aí o Metz, como foi ontem, e o Vector e o Assassin, o canal do Assassin tá na descrição, assim como do Vector, vê como é que foi a biluga deles por lá, e a minha visão com o Metz, você acompanha por aqui, fala aí Assassin! E aí moço, e aí galera, tudo beleza? Aqui o Assassin, vamos que vamos ontem! Vamos que vamos, mano! Vector! Fala galera, beleza? Vector aqui na área preparada pra sabugar os caras lá e peipa! Sabugar os caras, mano! E o Metz, fala aí filho! Fala galera, Metz aqui, com sono, vamos que vamos! Acabou de acordar essa treta, véi! Então vamos lá pra missão, véi, é nóis! Bom, aqui agora no serviço a gente vai pegar o Gerard, o Gerard na verdade, é a custódia policial antes que ele seja levado pra fora do estado de uma aeronave, então a gente vai ter que tirar o cara do cangurão, beleza Metz? Demorou, vamos nessa, mano! Vamos lá então, partiu! Tá, e vamos ver com que roupinha eu vou dessa vez! Nossa, essa aqui é estilo, hein? Ó! Essa aqui é estilosa, mano! Ó, curti essa aqui, mano! Ah não, mas eu não quero ir cá mesmo que eu fui da outra vez! É, eu vou com essa aqui, eu vou de favela, mano! Favelaço! Ah, eu gostei dessa, da Toquinha, mano! Gostei da da Toquinha, véi! É essa aqui mesmo, mano! Tipo, universitário, Toquinha, brinquinho... Ah, é... Vambora! É, eu sou universitário, né cara? Verdade, isso é novinho! Vamos lá! Que isso, novinho! Ó, meu carro... Não, não, peraí! Meu carro ali, véi! Vamos no meu carro, tá tunado já, com motor bom, pá! Demorou! Cadê seu carro? Tá aqui! Acabei de ver no mapa aqui! Caraca! Só que aí vai ter que ser bem rápido, véi! Bora, vai! A gente tem tempo, né? Quatro minutos! É, e eu acho que ele deve estar aí em andamento, assim, no transporte, né? Uhum! Se locomovendo no mapa, então... Deixa eu já pegar aqui a C4, vez mais, né? Já explode tudo! É, boa! É, já deixa aí arrumado aí, também vou deixar aqui! Aí! Quando você segura o L2 pra mirar a C4, qual que é o outro botão que você tem que apertar? É o R1, seria, né? Tá! Pra eu jogar! Nossa, tá ali na frente, mas é do lado do aeroporto mesmo! Eu escolhi esse carrinho aqui, porque ele é o que tem mais... Mais velocidade? É, assim, ele é bem tranquilo de... Cuidado! Que lindo, obrigado! Eita, nós! Ó, já vou tacar ali, porque eu acho que ele tá naquele cucurão! Não demorou, então eu vou tacar aqui atrás, já na polícia! Vai, vai, protege a polícia aí, vai! Ó o cara aí! Nossa! Ui! Putiu ali, véi! My God! Prontinho que a gente tem que ir, mano! Acho que a gente tem que sumir da polícia primeiro, véi! Entendi! Liga pro Lester aí, se eu não consegue, não! Deixa eu ver! Ahn... Quê tá tosso? Ai, eu fiz caca, fiz caca, fiz caca, fiz caca! Vamo ver! Cara, por onde que a gente entrou, mano? No mesmo lugar, isso, vai! Não dá! Não dá pra remover o nível de procurador! Tá... Tá bloqueado! Foi por que que a gente entrou, né? É, foi por aí! Vambora, bora, 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 bora! Tem helicóptero vindo aí! Deixa eu soltar aqui! Pera, pera! Uh! Caraca! É isso aí, véi! Vai explodir as polícia aí, galera! Nossa, véi! Três quilômetros pra entregar o cara, mano! Você fudeu, velho! Quem vê pensa o cara é tão importante assim, né? Ó, galera! A gente começou bem, a gente mandou bem! A gente foi destruir os... Os policiais estavam perto, mas eu acho que aí aquela vãzinha ia correr e ia dar mó merda! É, se a gente já chegasse estourando os policiais, né? Não, acho que a gente fez certinho em... E explodir primeiro o camburão, botar um policial aqui na frente! Pera aí! Nossa! Os dois colocou! Ué, não explodiu! É, não explodiu também não, o meu virou coisa! Ele foi pra rádio! What the fuck? Caralho! Vai! Boa, boa, boa! Tinha um bugado, velho! Então... Tinha um bugado! Uhul! Vamos ver, bota lá pra frente, vamos lá na frente, ó, tem maisina ali! Deixa eu arremessar lá! Arremessa mais uma! Ai! Você estourou o caminhoneiro, velho! Tadinho! Caramba, cadê? Cadê? Cadê o cara? O cara tá atirando? Não, o cara tá sentadinho aqui! Ele tava conversando fiado com a gente aqui, contando piada! O cara acha que é o momento, tá ligado? Então... O cara louco, tio! E... Uhul! Esse carro é bom pra dirigir, velho! Cê é louco! É mesmo? E o legal é que eu acabei colocando, né? Como eu tunei ele, tem a roda própria de bala e tal, então... Sucesso! Ó, vou tacar um molotov aqui, só pra... Só pra zoar! Molotov? Vou acabar com a vida dos... Só pra zoar! Zoeiras! Ih, a polícia tá procurando a gente, né? Nem sabe onde a gente tá... E é ali embaixo, é ali embaixo que a gente tem que entregar! É rapidão! Tá na frente ali! Então eu nem vou atacar mais nada, né? Só pra... Mota! Ixi! Puxa, a gente tem que... Acabou de falar aqui, a gente tem que... É... Fugir da polícia! Fugir da polícia! Ah, se esconde aí dentro da mata, mano! Ah, já foi! Acabou! Conseguimos! Aêêêê! Uhul! De primeira, velho! Foi perfeito! Outro nível, moleque! É que fazia tempo que eu não jogava GTA, ontem, a gente dá umas marmutagens, daí... Agora já pegamos o pique de novo! Já tá amaquecido! O rolezinho que funcionou, né? O treinamento dos rolezinho que eu faço! Olha, velho! É, mano! Mano de otário, velho! Vamos ver a cutscene! E agora? Na moral, velho! Acabou tão fácil assim, velho! Tem mais um? Não, não... Galera, ó! Se não tiver hoje, vai ter amanhã, tá? A missão 4, porque o Lamar falou que vai ligar pra gente, então... Provavelmente vai ter outra missão! Vamos ver a cutscene aí, talvez role! Vamos ver! Ou talvez não! Ou talvez sim, ou talvez não! Ah! Ah, rolou nada! Nossa! Nossa, mano! Bom, galera, então é isso! Foi uma missão bem tranquila de resgatando o Gerardo! Foi... Ó, quem gostou aí, galera, coloca aí! Hashtag foiperfect, monta! E... Sai daqui, rapaz! Sai, sai fora! Ó, Mestre, já viu a nova arma? Pô, não, não, não! Você não vai fazer isso, né, velho? Não, não vou não! Só te mostrar mesmo, ó! O facão do Jason, ó! Que da hora, cara! Aí tem uma nova pistola também, essa aqui, ó! Ah! Ah! Já tô preparado, vai! Você não vai... Que isso, mano! Sai fora! Ai! Tá bom, vai? Sacanagem! Bom, galera, então é isso! Vamos finalizar o vídeo por aqui, beleza? E, mano, não se esqueça a visão do Assassin, do Vector, pra saber como que eles se saíram! Tá no canal deles! Assiste lá como é que eles saíram na missão! E volta aqui e me coloca no comentário como é que ele saiu! A gente foi perfect! Coloca lá quantos rounds eles precisaram pra terminar! Eu vou lá pegar o Mestre aqui enquanto ele se despede! Fala aí, lindão! Valeu, galera! Espero que vocês tenham curtido aí! Foi rapidinho essa missão! Mas vamos que vamos aí! Como o Monta falou, o canal do Assassin e do Vector vai estar aí na descrição! Nossa, nossa, nossa! Nossa! Meu Deus! Só nos capote! E aí vocês vão poder estar acompanhando a visão deles lá! Opa! Dá um pulinho aqui, mano! Matos, fica no meio do capô! Deixa eu ver! Ai, ai! Safado! Pô! A vingança não quer plena! Matar a alma e ainda nem! Nossa, mano! Na moralzinha, véi! Bom, galera! Então é isso mesmo! Vou nessa! Até amanhã com mais GTA aqui no canal! Com a missão 4 do safado aqui! Valeu! Forte abraço e fui! Alô! Nóis! Tchau! Obrigado.